Então pessoal, dia 6 de setembro de 2014, 13 e 34, passando aqui por Ponta Grossa Passando nas laterais aí da cidade, não é bem especificamente o centro da cidade Muito movimento, porque aqui é praticamente, todo mundo utiliza esse peixe aqui da rodovia Então é muitas lombadas, tem sequências enormes de lombada, uma atrás da outra A cada 10 metros tem uma lombada, que realmente é para o pessoal não abusar da velocidade Aqui vai para Londrina, Maringá, Porto Iguaçu, aqui essa subidinha para o centro de Ponta Grossa Aqui vai para Paranaguá, Curitiba Estamos descendo aqui a rampa de acesso Como de, naturalmente, cheio de radares, tudo para que o pessoal respeite A comunidade em si, que vive em volta, tem carro entrando, carro saindo, pedestre, ciclista, moto Então tem muito radares para que o fluxo não se torne alta velocidade e não dê acidentes Então, automaticamente é cheio de radares, radares e lombadas na rodovia Devido a circulação da população da cidade, que utiliza a rodovia para acessar um lado para o outro E, consecutivamente, tem para evitar o problema de acidentes dentro desses radares Aqui ainda vai, tem radares de 80, está ótimo Não precisa mais que esse Falar que eu passei lá em Anápolis, lá que o radar era 40 Só que esses radares aqui, está vendo? É 80, né? Ah, tem cara que passa 20, pô, não vai gerar bônus Igual eu botei a foto da outra vez É 80 Passa 70, 75 Você não trava o trânsito, né? O radar é 80 e o cara passa 20 Ele acha que vai gerar um bônus para ele Não passeia menos Vou ganhar pontos Não ganha Hehehe Então é... É 80, passa 70, 75, né? Um amargo de segurança Não vê Olha, ó Vou ver se esqueceu que está a seta Pessoal, seta é uma coisa muito importantíssimo no trânsito Não esqueçam isso 70% dos acidentes seriam evitáveis se você desse seta e mantesse a distância de segmento Para você ter o tempo de reação A distância correta É você visualizar um objeto, uma arma, uma placa daquela E contar mentalmente 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 Essa é a distância que você vai ter que manter do veículo da frente É a distância segura Você visualiza aquela árvore lá 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 E essa é a distância segura Com uma velocidade de 80, 85, 90 por hora Então, manter distância do veículo da frente E sinalizar, sempre olhar Antes de viajar Se a seta está funcionando Se a luz da frente está funcionando Isso é essencial Para, às vezes, no bolso Dar uma olhada Dar uma procurada Pede para um colega lá atrás Dar uma olhada Ver se está funcionando Periodicamente Porque a vibração Pode queimar uma lâmpada É um mecanismo Pode acontecer qualquer hora Queimar, dar um problema elétrico Então, pessoal Seta é fundamental Principalmente em veículos grandes Veículos de grandes portas Você tem que dar Sinalizar todo o movimento que você fizer Todo Dependendo se você vai tirar meio metro para cá Ou vai mudar de faixa Sinalize Sinalize que você vai estar Evitando um monte de acidente E vai estar mostrando a intenção Para quem está atrás É impossível quem está atrás E vai saber para que lado você vai virar Se você não dá seta Eu mesmo já sofri acidente de moto Porque o cara não sinalizou a seta Não deu a seta errada Então é... É um princípio básico Para ser um bom motorista É a sinalização da seta É fundamental Guarde isso na cabeça Guarde isso na cabeça A seta é fundamental É um dos primeiros princípios Básico para ter um motorista É inadmissível o cara fazer um Entrar num lugar Ou virar para um lado Ou mudar de faixa Sem sinalizar É inadmissível É um erro Praticamente fatal É a mesma coisa É a mesma coisa que você fazer uma roleta russa Eu não digo na extremidade Do inconforme Você está lá no meio do mato Na roça lá Onde não tem nada Você sabe que não tem nada No espelho Você mudar de faixa Entrar sem dar certo Tudo bem Vou perdoar Mas é o seguinte Você guarda Aquilo fica por falta de hábito Então para quem é um motorista profissional Esse negócio de dar certo Ele é automático Você faz isso Sem perceber Parece que você vai virar para cá Autamente você vê se já vira Dá certo Vai virar para cá Dá certo Então é fundamental Para quem é profissional É automático E para quem não é Você tem que fazer isso por hábito Independente De gente atrás ou não Para que você pegue o hábito De sinalizar Sempre que for Fazer uma mudança O que que é isso Troço aí Olha A Toyota O Jeep Que incrédulo Não é feia Só por Deus Que protagonista Vem cada situação Que bom Então pessoal Seta Seta é fundamental Coloca isso na cabeça Mesmo não tendo Vamos ter que guardar isso na cabeça Pai